Fala galera, vocês estão no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones, eu tô aqui no stand da Devolver, aqui no PlayDate, uma correria porque eu vou testar jogo aqui, e eu queria falar um pouco sobre o evento da Microsoft, do Xbox, que teve agora e foi uma doideira completa, tá? Um excelente evento, com muita coisa boa, muita coisa legal, e eu vou dar os meus destaques aqui. Tranquilamente, esse foi o melhor evento que a gente vai ter aqui, não vai ter nada parecido, né? Na verdade, teve o Sam Gamefest que foi muito fraco, vai ter o do Ubisoft, mas esse da Microsoft disparado, melhor, tá? Tivemos várias bombas, vários jogos grandes, importantes que vieram aqui depois de tanto tempo, vou falar alguns destaques meus, tá? Vou começar pelo COD, né? Foi o que foi falado, eu postei um vídeo hoje, ontem, eu não sei que hora vai ser esse aqui, tá? Muito vídeo, muita loucura. Falando, porque eu participei do evento do COD, eu joguei o COD já, não posso falar sobre o que eu joguei, mas tudo que foi mostrado foi excelente, e agora o jogo da Microsoft vai estar no Game Pass, também vai ter PlayStation, também vai estar no PC, como já era previsto. Baita jogo e abriu a conferência assim. Depois, logo depois, foi mostrado o novo Doom, que já tinha vazado, mas muito legal o Doom Dark Ages, um Doom com a temática medieval, vai misturar as coisas futuristas, as armas e tal com as coisas do passado. Doom é uma fórmula que funciona muito bem, um jogo belíssimo graficamente falando, divertidíssimo. O Doom é uma fórmula muito boa que não tem por que ficar inventando, então, excelente, grande anúncio. E aí a gente teve alguns outros jogos menores também, né, mostrando que foram jogos legais também, né, não tem muito o que falar do jogo, todo jogo acabou sendo legal. E teve um outro, você fala, ah, esse aí não é demais, mas teve Life is Strange novo, né. Teve, claro, o Indiana Jones, que é um dos grandes nomes aí que a Microsoft vai ter pra esse ano, mostrou um treino cinemático muito legal, que dá muito a sensação do Indiana Jones, dos filmes, né, pra quem lembra. Uma coisa meio galhofa, um pouco pastelona e tal, eu adorei, foi muito legal também esse anúncio, não, já tinha sido anunciado, mas mostraram um pouco mais do Indiana Jones. Pable apareceu de novo depois de muito tempo, sem nada, um trailer que tem pouco de gameplay também, ainda resta a gente saber o que vai ter mais nesse jogo, mas é um dos grandes jogos que a Microsoft promete também, que tá sumido faz um tempo, que bom que apareceu de novo agora. Outro grande anúncio, que na verdade é o retorno de uma franquia depois de 24 anos, tá, muito tempo, que é o Perfect Dark, pode ser uma nova franquia entre poês gigantes. O trailer que foi mostrado do Perfect Dark, ele é sensacional, trouxe bastante gameplay, que é o que a gente mais quer, trouxe a temática do jogo, foi incrível o que a gente viu aí do Perfect Dark, tá, gostei muito do que apareceu e é um jogo que promete de alto nível de qualidade, feito pela The Initiative e a Crystal Dynamics. Foram mostrar também três novos Xbox, modelos, né, de hardware, que não é nenhuma grande novidade, a mais diferente é que vai ter um Xbox X Series X agora branco e totalmente digital e vão ser os novos que vão vir aí. Ainda não apareceram, até eles que vazaram no evento do, no evento, não, no julgamento da FTC, que tinha vazado três, não, dois consoles, mas ainda não mostraram esses, que eram cilíndricos em vez de quadrados, mas esses três novos hardware estão aí. Galera, pra finalizar aqui os meus destaques, porque teve muito mais coisa, tá, o evento teve várias outras coisas grandes, teve Dragon Age, teve Age of Mythology, teve várias coisas, mas eu tô dando aqui, o meu destaque é o Gears, o novo Gears, que vai trazer de volta o Marcus Fenix e o Dom, tá, 14 anos pelas informações antes do primeiro Gears, então vai ser um prequel que vai estar na história principal, né, dentro do crônico do Gears of War e trouxe aí como o final do evento, então foi muito legal, depois disso ainda teve o evento do COD, o evento foi sucinto, o evento foi compacto, só mostrando o jogo, que é tudo que a galera quer ver, então foi muito legal, baita evento do Xbox, da Microsoft e foi um grande acerto, hein, vamos ver quando esses jogos vão sair e vamos torcer pra que todos sejam bons, mas foi um baita evento que o Xbox fez aqui. E você, galera, o que vocês acharam? Comenta aqui embaixo, não esqueça de escrever, até a próxima galera com mais um jogo, mais um vídeo, E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri